Salve galera, começando mais um vídeo do canal Bota em Mochila, chegamos aqui em Saquarema, nós viemos aqui hoje para estar acompanhando a liga mundial de surf e dar um rolezinho pela cidade, mostrar um pouquinho para vocês. Estamos indo ali na prainha, uma das praias aqui do município de Saquarema, chegando lá a gente vai estar fazendo um vídeo bacana para vocês. É isso aí galera, deixamos o nosso carro estacionado ali, a gente não pôde vir com ele até aqui, como eu falei, está tendo a liga mundial de surf, a gente não pode vir até aqui. E seguindo o restinho do caminho a pé até a prainha, como eu falei para vocês, a gente encontrou os tapetes de sal, olha que bacana, eu vou estar mostrando para vocês aí, olha olha que legal, olha que legal galera, os tapetes de sal, o sol está ali terminando mais um, para frente ainda tem alguns que estão incompletos, mas tem muitos, vai até lá em cima nas escadas, mais tarde a procissão vai passar, e olha só que legal, aqui já não tem mais, mas lá pra cima tem outros, vou mostrar para vocês, olha só que legal, olha só que legal, aqui tá pegando o tapete de sal, a gente fez umas fotos para vocês aí, os vídeos, e aqui é o fundo, já é a prainha, olha que bacana, tudo pertinho, lá atrás, nossa senhora, para cima, olha só que legal, olha só". E aí 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 É isso aí galera Estamos aqui na prainha de Sacorema Agora vamos dar um rolezinho ali até a igreja de Nossa Senhora A gente dá uma desbravada ali, mostrar pra vocês Lembrando que o povo A gente dá uma desbravada ali até a igreja de Nossa Senhora É isso aí galera, chegamos ao final do nosso vídeo Espero aí que vocês tenham gostado Se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho Deixa um comentário aqui embaixo se você gostou desse vídeo O que você achou que faltou Se esse comentário pra gente é essencial Inclusive deixa um comentário do que você quer ver nos próximos vídeos Beleza? Um forte abraço galera, tamo junto!